Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa pela seção de bolsas, calçados e lingeries. Se você gostar do conteúdo e ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.